que nos dispensou um bom tempo da sua agenda para entabularmos, para conversas sobre assuntos que interessam a muitos países, especialmente o Paraguai e o Brasil. Gostaria de salientar que fiquei extremamente bem impressionado com a condução do presidente, do seu espírito internacional, pragmático, resumitivo, saindo daqui com certeza de que o Paraguai esteja em suas mãos, isso é um bom caminho e ainda pouco também estive como chanceler Paraguai com quem tivemos também uma ótima conversa sobre o futuro das relações bilaterais entre Goiás, Brasil e Paraguai.